Olá pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal décimo vídeo da série de estudos para concursos da área da educação. Estamos abordando resumos de vários temas desde legislação até estudos pedagógicos específicos. Hoje trago para vocês a segunda parte do estudo para o concurso de Campinas. As diretrizes curriculares da educação básica para o ensino fundamental anos iniciais, um processo contínuo de reflexão e ação. Vídeo 10. Este estudo está dividido em 20 e um busque no canal a playlist com os outros. Então vamos aos estudos. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo para ajudar mais pessoas nos estudos. E lembrando que quem tiver interesse neste conteúdo, deixa nos comentários pedidos que envio este arquivo em PDF. Capítulo 9 Currículo, Educação e Cidadania ao longo da história da humanidade, Em diversos momentos como na Grécia e na Roma da Idade Antiga, e na Europa da Idade Média, ocorreram diferentes entendimentos sobre o conceito de cidadania. Atualmente, este conceito insere-se no contexto do surgimento da modernidade e da estruturação do Estado-nação. Segundo Milton Santos, 1993, a cidadania é um aprendizado social, tendo passado por um processo de construção ao longo da história. Levando em consideração a realidade ocidental, tudo iniciou com a aquisição da qualidade de cidadão, como membro de um Estado-nação, ocorrida na Europa no século XVII, em seguida, veio no século XIX a conquista de direitos coletivos, como o direito das classes trabalhadoras formarem associações. Depois, vieram os direitos sociais conquistados já no século XX, tendo como exemplo o sistema do bemestar social dessa forma, o significado de cidadão para os sujeitos e para a sociedade não foi produzido de modo abrupto e nem linear, mas nas idas e vindas, sendo lentamente formado por meio da história, das relações sociais, resultando em conquistas e etapas vencidas. Na sua origem etimológica, o termo cidadania tem origem no latim civitas, que significa cidade. Estabelece um estatuto de pertencimento de um indivíduo a uma comunidade politicamente articulada, que os gregos chamavam de polas, e, atualmente, um Estado-nação lhe atribui um conjunto de direitos e obrigações, sob vigência de uma Constituição. Ao analisarmos na Constituição da República Federativa do Brasil os fundamentos do Estado Democrático de Direito, vemos que, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, I, a soberania, II, a cidadania. III, a dignidade da pessoa humana, IV, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, V, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Arte I, Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Assim, a discussão sobre cidadania na educação busca formar alunos críticos, participativos e no gozo consciente dos seus direitos e deveres, com apropriação de conhecimento da qualidade social, por meio do currículo escolar, em sua relação com o desenvolvimento científico e tecnológico. Para Gales Soares, a relação entre cidadania e educação amplia seu sentido na medida em que o desenvolvimento científico e tecnológico complexifica processos, eleva a qualidade de bens culturais e ampliam o fosso entre a participação democrática e a apropriação dos benefícios da revolução científica-tecnológica por todas as pessoas, Gales Soares, 2006, p. 29. Para a autora, o conhecimento indispensável para discernimento e compreensão crítica dos mecanismos de comunicação e poder passa pelo sistema educacional e pelo currículo escolar em seu compromisso com a qualidade social da educação. Por educação cidadã, portanto, compreende-se um processo de ensino e aprendizagem que promova a cidadania do educando para que ele possa participar de forma crítica e autônoma da sociedade. GAN, 1999, em suas análises sobre a sociedade atual e a demanda por uma educação contextualizada, trabalha com a perspectiva da educação como promotora de mecanismos de inclusão social, que promove o acesso aos direitos de cidadania, GAN, 1999, p. 12. Destaca ainda questões sobre o aumento da demanda por educação, a qualidade e tipo de formação a ser oferecida. Nesta perspectiva, do que se espera da escola para a qualificação da cidadania, que vai além das reivindicações de igualdade e defesa de seus interesses, Melo, 1994, destaca, aquisição de conhecimentos, compreensão de ideias e valores, formação de hábitos de convivência num mundo cambiante e plural, são entendidas como condições para que essa forma de exercício da cidadania contribua para tornar a sociedade mais justa e solidária, Melo, 1994, p. 36. Assim, a educação escolar, em seu escopo de promover a formação integral dos alunos, por meio da produção e difusão de conhecimentos e da cultura, tornar-se espaço social privilegiado para sedimentar a formação cidadã. Para tanto, são necessárias ações que proporcionem a construção cidadã no cotidiano da organização, dentro e para além do espaço escolar, por meio de uma gestão educacional que inclua as comunidades locais numa interlocução capaz de fazê-las também responsáveis pela escola. Isto é, uma gestão que possibilita debates e discussões sobre as questões do cotidiano, nas quais as comunidades têm significativa participação. Essa consciência contribui para se contrapor ao entendimento distorcido pelo enfoque unilateral de desresponsabilização impingido pelos governos sobre a realização da educação, imprimindo a ideia de responsabilidade da sociedade como um todo. Isso não exime a responsabilidade das comunidades, sejam elas desenvolvidas econômica e tecnologicamente ou não, mas desenvolvidas socialmente, é necessário toda uma aldeia para educar uma criança, L.U.C.K., 2006, p. 44. Com essa frase a autora nos remete à educação e luta de classes de Ponce, 1986, ao retratar o comprometimento das comunidades primitivas na educação das crianças, atribuindo a todos a responsabilidade. Retomar a participação cidadã da comunidade é hoje parte dos desafios da gestão educacional escolar, previsto no projeto político-pedagógico, que estabelece a participação ativa da comunidade nos espaços abertos para analisar e decidir sobre dificuldades e suas superações, por meio de ações realizadas, com e pelas crianças, jovens e adultos, educadores e as famílias ou responsáveis legais, num processo de construção e exercício da cidadania. A cidadania, vivenciada pela comunidade escolar, promove um aprendizado coletivo, o respeito mútuo e a convivência democrática e solidária. Dessa forma, transforma o conhecimento em atitude cidadã, desvelando sonhos em possibilidades por meio das trocas cotidianas, de forma consciente e crítica. As ações cidadãs devem ser contempladas no espaço escolar para podermos caminhar em direção ao pleno exercício da cidadania. Este caminhar se fortalece. Quando vinculado ao ensino dos conceitos, procedimentos e atitudes, trabalhados como conteúdos escolares de forma interdisciplinar ou vivenciados diariamente com ações que promovam uma interação com o outro. Assim, o objetivo do educador é contribuir para a formação integral dos alunos, por meio da produção e difusão de conhecimentos e da cultura, dentro e fora do ambiente escolar. Para isto, são necessárias a elaboração e a execução de atividades que promovam a participação social e política de todos, alunos, professores, gestores, pais ou responsáveis legais, no convívio democrático para o efetivo exercício da cidadania, segundo Ganseli, 2011. É preciso promover a participação real dos alunos e suas famílias nos órgãos colegiados, incentivar a criação de agremiações, incluí-los nas estruturas participativas, tais como, conselho de escola, grêmios estudantes, conselhos de ciclo e termos, assembleias de classe, comissão própria de avaliação, entre outras, para que expressem sua vontade e sua voz, participando das decisões tomadas dentro da escola, para uma educação emancipadora de sujeitos. Assessoria de Educação e Cidadania viçando promover, intermediar e instrumentalizar as práticas pedagógicas democráticas que se desenvolvem no interior das unidades educacionais com articulação às políticas públicas vigentes e abrangentes à Rede Municipal de Ensino de Campinas, e com o objetivo de contemplar no currículo escolar as leis citadas abaixo, ampliando a participação e convivência cidadã, a Assessoria de Educação e Cidadania destaca a importância do desenvolvimento das temáticas abaixo, inseridas no trabalho pedagógico das unidades educacionais. Item Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, Lei Federal nº 8.069-2009 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, determina a inclusão obrigatória, no currículo do ensino fundamental, de conteúdo que trate do direito da criança e do adolescente, tendo o ECA como referência. A lei é vista como um avanço por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente, pois a abordagem na educação poderá ser um instrumento determinante para tornar o estatuto melhor compreendido pela sociedade, além de sua divulgação junto ao alunado, de seus direitos e deveres. Item Grêmio Estudantil, Lei Federal nº 7.398 de 4 de novembro de 1985 e Regimento Escolar Comum das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino de Campinas, portaria SMEN graus 1142010, em vigor a partir de 1 grau de janeiro de 2011. O Grêmio Estudantil é a organização que representa os interesses dos estudantes na unidade educacional. Essa agremiação permite que alunos discutam, criem e fortaleçam inúmeras possibilidades de ações que defendam os interesses individuais e coletivos dos estudantes, realizem intercâmbios de caráter cultural, educacional, político, desportivo e social com entidades estudantes e lutem pela democracia permanente, tanto no próprio ambiente escolar como na sociedade. Item Programa de Combate ao Bullying, Lei Municipal nº 13.680 de 18 de setembro de 2009, institui o programa com ação interdisciplinar e de participação comunitária nas escolas públicas do município de Campinas. O bullying é um ato de violência intencional, sem motivação e repetitivo entre alunos da mesma idade que acontece no contexto escolar. Ao trazer esse tema para discussão, a unidade educacional pode identificar possível caso de bullying que ocorre no espaço escolar e buscar estratégias para orientação e prevenção ao mesmo, garantindo uma convivência harmoniosa entre alunos. Item Estatuto do Idoso, Lei Municipal nº 12.649 de 5 de outubro de 2006, autoriza o poder executivo de Campinas a implantar no currículo das escolas municipais matéria sobre o Estatuto do Idoso. Em nossa cidade o número de idosos é equivalente a 100 mil pessoas. A esperança de vida ao nascer da população de ambos os sexos no Brasil conforme IBGE, em 2009 é 73,2 anos, 73 anos e 2 meses. A reflexão à luz deste Estatuto objetiva garantir direitos e o respeito à pessoa idosa. Item Conselho de Escola, Lei nº 6.662 de 10 de outubro de 1991 de criação do Conselho de Escola. As diretrizes apontam o fortalecimento do Conselho de Escola como instrumento de construção de gestão democrática. O Conselho de Escola, constituído com representantes de todos os segmentos da unidade escolar e da comunidade, é eleito democraticamente entre pares e deliberativo de acordo com a lei de sua criação. A participação em Conselho de Escola possibilita a integração e discussão de novos caminhos para a escola pública de qualidade social e inclusiva, contribuindo para as relações interpessoais. Para uma educação em tempo integral Programa Mais Educação criado pela Portaria Interministerial nº 17-2007. Regulamentado pelo Decreto 7.083 de 27 de janeiro de 2010 O Programa Mais Educação, que se encontra hoje universalizado nas 40 EMEFS, escolas municipais de ensino fundamental, possui dotação orçamentária própria, na forma de financiamento do FND, tendo autonomia financeira plena e grande autonomia administrativa, desde a criação do Comitê Municipal do Programa Mais Educação através da Resolução SME 18-2010, de 11 de novembro de 2010. O programa é o indutor de uma política pública, que é a educação integral, e seu principal objetivo é ampliar o tempo de permanência e o espaço educacional dos alunos nas redes públicas, aumentando a oferta de atividades diversificadas e tempos escolares, ou seja, a oferta educativa nas escolas participantes. A iniciativa promove ações educacionais e sociais em escolas e em outros espaços socioculturais, disponibilizados por meio de ações conjuntas entre os parceiros. Os alunos participam de atividades optativas que foram agrupadas em macrocampos como, acompanhamento pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer, direitos humanos, cultura e artes, cultura digital, prevenção e promoção da saúde, educomunicação, educação científica e educação econômica. A efetivação do programa envolve a participação de um professor articulador, da gestão escolar, e de uma coordenadoria central. O professor articulador é responsável pela operacionalização e gerenciamento das atividades, tanto internas quanto externas, no âmbito pedagógico, das quais os alunos participam. É o articulador quem elabora cronograma, dias barra horários, das oficinas que se realizam no espaço da escola e em espaços externos, acompanha os alunos ou pravidência para que os mesmos sejam acompanhados em atividades externas, auxilia a direção da UE em relação aos educadores sociais, indicando a contratação ou dispensa dos mesmos, acompanhando e avaliando as oficinas. O articulador é o elo entre os alunos, os managers, a gestão escolar e a coordenação central do programa. O diretor educacional encarrega-se de receber os termos de voluntariado dos managers, pagar-lhes mediante os cheques devidamente assinados, bem como arquivar os recibos que estes apresentam mensalmente, assim que são pagos. A gestão administra a verba, proporcional ao número de alunos que participam do programa, e presta contas em relação à correta utilização da mesma frente à coordenadoria de convênios. A coordenação central, que é composta pelo coordenador titular e coordenador adjunto, se encarrega das funções institucionais e políticas inerentes ao funcionamento do programa, sendo a ponte entre a gestão central, no MEC barra CKD, a SME e as escolas participantes. Cabe a esta coordenação gerir o comitê municipal e estabelecer parcerias institucionais, válidas para todas as escolas. Em relação ao currículo, lembramos que todas as atividades desenvolvidas pelo programa estão inseridas na tentativa de implementação da educação integral, entendida enquanto aquela modalidade que agrega os valores formativos das atividades artísticas, esportivas e literárias, além dos cêbers práticos, aos conteúdos escolares. No mês de junho barra 2011, os professores articuladores tiveram formação, oferecida pela assessoria de currículo, em relação à implementação das diretrizes caríquelas para as áreas de português e matemática, uma vez que as escolas contam com educadores sociais atuando no acompanhamento pedagógico de letramento, onde estão inseridos inclusive a contação de histórias e o teatro de fantoches, português e matemática. Em relação à avaliação, está sendo estabelecida a parceria do programa Mais Educação da SME Campinas com equipe do LOED, Laboratório de Observação e Estudos Descritivos, da Unicamp, na pessoa da pesquisadora Prof. Doutor Mara Regina Leme de Sord, com o objetivo preciso de prover suporte e acompanhamento barra avaliação às ações do referido programa em relação ao Sistema Municipal de Educação. Em relação à diversidade, com destaque para as questões étnico-raciais, é antiga, desde a constituição do programa Mais Educação em Campinas, a parceria com o programa MIPID Memória e Identidade, Promoção da Igualdade na Diversidade. Em 2011 está sendo agregado o programa Segundo Tempo, inicialmente em seis das nossas escolas, Anária Ferraz da Costa Couto, Angela Curizáquia, Avelino Canaza, Benevenuto de Figueiredo Torres, Elvira Muraro e Humberto Souza Melo. O programa oferece ao Educando acesso a ações planejadas, inclusivas e lúdicas como estímulo à vida ativa e incentivo ao uso e valorização dos preceitos morais, éticos e estéticos possibilitados pela prática desportiva, trabalhada na perspectiva do esporte educacional, voltado ao desenvolvimento integral do indivíduo. Contamos com as seguintes parcerias institucionais, assessoria de currículo, assessoria de avaliação, NT Núcleo de Tecnologia Educacional, programa MIPID Memória e Identidade, Promoção da Igualdade na Diversidade, Ponto de Cultura Comunidade do João Godito Ribeiro, Casa de Cultura Fazenda Roseira, Sesc Campinas, Taba, Espaço de Vivência e Convivência do Adolescente. Programa Arte e Movimento à Arte, a cultura e o esporte são instrumentos importantes de construção de valores, identidades e de perspectivas de futuro. Esses instrumentos deixaram de ser vistos como meras atividades complementares ou simples ocupação do tempo livre para serem considerados fundamentais para o processo de transformação e inserção social. O programa Arte e Movimento foi criado através da Resolução SME barra FUMEC número maio de 2007, considerando a relevância e o significado do desenvolvimento de atividades relacionadas à arte e à educação física como processo de conhecimento e aprendizado com a finalidade de melhorar a qualidade social da educação e a formação integral do educando. Como indutor da educação integral, seu principal objetivo é ampliar o tempo de permanência e o espaço educacional dos alunos, aumentando a oferta de atividades diversificadas e tempos escolares. Ressaltam-se, a seguir, os objetivos do referido programa, e, promover a formação cultural e o desenvolvimento da sensibilidade e do senso crítico do aluno, motivando-o para a aprendizagem e possibilitando novas formas de relacionamento em sua vida familiar e comunitária. Segunda, dar suporte à elaboração e à implementação do projeto pedagógico nas unidades educacionais. Terceira, instrumentar os, as, professores, as, barra maneters, as, da educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA e FUMEC nos conhecimentos específicos das áreas de arte e de educação física. Quarta, contribuir para a atuação pedagógica do A, professor, A, barra monitor, A, mais significativa, autônoma e criativa, V, fortalecer, no currículo escolar, a produção do conhecimento nas áreas da arte e de educação física. É um programa que se destina à, e, formação de professores, as, barra maneters, as, da educação infantil, do ensino fundamental, da educação de jovens e adultos da Rede Municipal de Ensino de Campinas e da FUMEC, segunda, formação dos alunos da educação infantil, do ensino fundamental e da EJA da Rede Municipal de Ensino de Campinas e da FUMEC. O programa Arte e Movimento compreende os projetos ligados às áreas de arte e de educação física, coordenados pelo Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e em parceria com outras secretarias da Prefeitura Municipal de Campinas bem como outras instituições. Os projetos do programa compreendem aqueles vinculados, especialmente, à prática esportiva, a dança, música, teatro e artes visuais, promovendo a formação cultural através de oficinas artísticas e culturais de danças diversas, teatro, grafite, capoeira, contação de histórias, coral, artes circenses, desenho de humor, xadrez, modalidades esportivas e outros. O programa promove anualmente os seguintes eventos, jogos escolares, festival de música, mostra de artes cênicas e mostra de artes visuais. Os jogos escolares municipais são atividades esportivas dirigidas aos alunos na faixa etária entre 6 a 16 anos e EJA, das 44 escolas do ensino fundamental, da Rede Pública Municipal de Campinas e acontecem nas instituições relacionadas ao esporte da cidade de Campinas. Por sua vez, o objetivo do Festival Estudantil de Música é fomentar novos compositores musicais e revelar novos talentos entre os alunos das escolas de ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Campinas, incentivando a pesquisa e discussão do tema proposto e o conhecimento sobre os gêneros musicais. As mostras de artes cênicas e visuais são resultados do trabalho de formação de alunos e educadores por meio de cursos e oficinas. Para os profissionais da educação, o programa oferece cursos, grupos de formação, oficinas e visitas culturais. Os cursos visam promover a formação cultural e a prática pedagógica dos educadores nas áreas de dança, música, teatro e artes visuais. O objetivo dos grupos de formação em educação física consiste em discutir e elaborar subsídios com referenciais teóricos barra práticos sobre o currículo, a prática pedagógica e o cotidiano da sala de aula das escolas da Secretaria Municipal de Educação relacionados ao conhecimento de educação física. As oficinas temáticas livres têm como objetivo promover a socialização e a interação entre os educadores por meio de atividades socioculturais, ampliar seus conhecimentos, trocar informações e ideias relacionadas à arte e à cultura. Além das parcerias com projetos apoiados ou patrocinados por terceiros, o programa desenvolve ações com outros projetos e programas da SME. Vídeo 10 – Terminado pessoal Lembrando! Estou investindo em uma plataforma onde estou dobrando meu capital em no máximo seis meses. Não é pirâmide, não é balela, você apenas compra cursos de mercado financeiro onde existem pacotes a partir de R$ 99 e este investimento volta para você dobrado em forma de cashback diário. Estou tendo lucro de 1,5% ao dia, se tiverem interesse em conhecer melhor tem vídeos no canal ou pode comentar abaixo do vídeo que respondo e explico tudo. Tenho comprovantes de todas as operações e saques para comprovar que funciona, link para a plataforma na descrição. Cadastre-se e conheça. O cadastro é gratuito. Obrigada pessoal e até o próximo vídeo.